Oi, eu sou a Tati Bernardi, escritora, roteirista e colunista da Folha, e esta é a quarta temporada do podcast Meu Inconsciente Coletivo. Agora eu resolvi trazer para o Givan protagonistas inesquecíveis de livros que foram fundamentais para minha formação como escritora, estudante de psicanálise e também neurótica de carteirinha. Para analisar essas personalidades literárias, eu convidei psicanalistas maravilhosos que toparam a brincadeira, mas é claro, eu não vou deixar nenhum deles ir embora sem falar um pouquinho de mim. A graça é que minhas angústias e os dilemas das obras analisadas são exatamente o que a sua cabecinha que não para sempre quis saber. E hoje eu converso com o Daniel Kuperman, ele é psicanalista, professor de um Instituto de Psicologia da USP, presidente do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sandor Ferencs e autor de vários livros com destaque para Por que Ferencs? pela editora Zagodoni. A gente vai falar sobre o livro O Lobo da Estepe, de Herman Hesse. Então o nosso analisando de hoje, que junto com Daniel Kuperman, quer dizer, junto não, Daniel Kuperman vai fazer aqui uma interpretação, eu só sou o alívio cômico de Daniel, ele vai trazer toda a sua sapiência, inteligência e erudição e eu vou aqui tentar acompanhar. E nosso analisando de hoje é Harry Heller, do Lobo da Estepe, livro do Herman Hesse. O livro é brilhante, é um dos melhores livros que eu já li, mas o que eu senti foi bem diferente. Quando eu li aos 20 anos, eu enlouqueci, eu sou rara, eu sou do teatro mágico, eu sou louca, eu sou especial. E agora eu li e pensei, meu Deus, não à toa é um livro que jovens amam tanto, né? Porque tem essa necessidade egocêntrica de você ser muito especial. Bom, eu tenho isso a cada meia hora, né? O meu jovem volta de formas estranhas ao longo do dia. Mas eu fiquei pensando muito nessa arrogância que, na verdade, é um medo louco de pertencer ao mundo e sofrer. Antes de deixar o Daniel falar, eu quero só ler um trechinho que, pra quem ainda não leu esse livro, é um trechinho que resume bem o livro. Tá na página 61 da versão que eu tenho, que é da Record. Eu vou ler aqui. O Lobo da Estepe vivia, segundo seu próprio entendimento, inteiramente à margem do mundo convencional, pois não conhecera nem a vida de família, nem as ambições sociais. Sentia-se isolado, ora como um esquisitão e doentio eremita, ora como um indivíduo superiormente dotado. Que, por ser o gênio, se sobressaía do comum dos mortais. Eu li isso aos 20 e falei, uau, eu sou um lobo da Estepe. Agora eu li e fiquei rindo da minha cara. Desprezava conscientemente a burguesia e vivia orgulhoso de não pertencer a ela. Contudo, sob muitos aspectos, vivia inteiramente como burguês. Que é o clássico, com 20 anos todo mundo tem um cartazinho do Che Guevara na sala, né? E com 40 a gente pode rir disso também. Tinha dinheiro no banco, ajudava alguns parentes pobres, vestia-se sem cuidados particulares, mas de maneira decente e sem chamar a atenção, procurava viver em paz com a polícia, os coletores de impostos e outros poderes semelhantes. Mas, além disso, sentia forte e secreta atração pela vida burguesa, pelas tranquilas e decentes residências familiares, com seus bem cuidados jardins, suas escadas reluzentes e sua modesta atmosfera de ordem e decoro. Agradava-lhe ter pequenos vícios e extravagâncias, sentir-se antiburguês, esquisitão ou gênio, mas nunca fixava residência onde não existisse nenhuma classe de burguesia. Não se encontrava à vontade em meio de pessoas violentas e atrabiliárias. Nem entre delinquentes e criminosos, mas antes procurava sempre viver em meio à classe média, com cujos hábitos, normas e atmosféria estava bem familiarizado, embora pudesse ter contra elas revolta e oposição. Vamos lá, Daniel. Então, esse é um livro que foi escrito depois da Primeira Guerra, então tinha toda aquela coisa, o Deus morreu, desilusão da Primeira Guerra, que não só o Herman Rez, mas um monte de livro bom que marcou minha juventude, é um pouco desse vazio pós-Primeira Guerra. O Herman Rez acontece, mas a explosão dele é na década de 60, até porque tem essa coisa de que no teatro mágico muita gente acredita que ele está entorpecido de drogas psicodélicas, ele fala muito, ele vira um herói da contracultura. Então, vamos começar aqui a tentar entender um pouco o Harry Heller, que é muito parecido com o Herman Rez, que conhece a Hermínia, que também é muito parecido com o Herman Rez. É um monte de eu nesse livro. Olha, primeiro, eu sempre soube que você era uma loba, né, mais tropical. Ainda mais aos 40, na idade da loba, agora eu estou muito loba. E, na verdade, eu queria começar te agradecendo a oportunidade de ter relido esse livro, né, eu não me lembro exatamente com que idade eu li, mas deve ter sido próximo ali, né, dessa idade que você também leu, em torno aí dos 20, né, 20 anos, e, de fato, tem uma pegada bem adolescente, né, quando você fala da arrogância do livro, é a arrogância de se sentir muito especial, né. Agora, eu queria, essa introdução que você fez sobre arrogância, eu queria defender essa arrogância. Ai, defenda, porque eu estou precisando muito que a gente defenda um pouco a nossa arrogância. É, porque, veja, eu me lembrei muito do Winnicott, né, o Winnicott, esse psicanalista espetacular, né, inglês, do século passado, né, século 20, o Winnicott dizia assim, nós temos inveja dos adolescentes, nós adultos, né, e que para tratar, sobretudo quando ele se dirige aos psicanalistas, ele fala para tratar dos adolescentes, é preciso que a gente recupere algo da nossa adolescência, senão nós vamos sucumbir à inveja. Então, assim, nós temos inveja do adolescente, porque o adolescente tem uma arrogância, né, ele tem uma ilusão de onipotência, que é fundamental para ele acreditar que pode construir, né, uma vida digna, uma vida singular, né, que ele não precisa se submeter aos imperativos sociais de uma maneira submissa, né. Então, assim, eu faria uma defesa dessa arrogância. Agora, claro, né, o Herman Hesse, quando escreve o livro, não é exatamente um adolescente. O personagem tem quase 50 anos, inclusive, quando ele está combinado com ele mesmo, que é os 50, ele vai se matar. Então, é aquele clássico que se agarrou nessa arrogância para se proteger, de certa forma. É, ali ele tem uma... Para fazer, porque é curioso, né, o livro é um livro muito crítico, né, interessante porque nos anos 60, com toda a coisa do prêmio Nobel, né, de literatura, que o Herman Hesse ganha, e o livro é recuperado, né, então, nos anos 60, você lembrou essa questão toda psicodélica, né, o final do livro é o teatro mágico, né. Só para os raros, só para os loucos, eu amo isso. É, para os loucos, né, então, o elogio da loucura, né, mas o elogio da loucura também como uma... essa possibilidade de pensar fora da caixa, né, e para fazer a crítica da burguesia, é uma crítica forte, né, que o Herman Hesse faz, é preciso uma certa arrogância, né, porque arrogância também nos dá coragem para tentar pensar fora da caixa, não é fácil, né, você sabe muito bem disso. Tem uma passagem espetacular, né, que ele diz, tem um momento em que ele está, já desesperado, e ele reencontra um amigo que é um professor, né, um professor de teologia, um professor com quem ele já havia discutido anos antes, assuntos, e o professor fala, nossa, como você me ajudou naquela época, né, me falando da Índia. É, e o Lobo da Estepe é escrito um pouquinho depois do Siddhartha, né, ele estava ainda... Ele tinha ido, o Herman Hesse tinha ido à Índia, né, aliás, eu queria te dizer que eu, com 18 anos, fui à Índia, passei três meses na Índia, fiz uma viagem, assim, de mochila, para conhecer o Oriente, né. Que incrível, super novinho. É, até me marcou muito essa ideia do lobo, né. O amigo me dizia assim, você é um lobo solitário. Aos 18? Você ouvia isso aos 18? É, aos 18 um pouquinho depois, né. Muita coisa dos livros, é, se refugiar nos livros, né, aí fiz essa viagem para a Índia, mas não fiz sozinho, não. Fiz com dois amigos muito queridos. E eu falava, então, que ele encontra esse professor de teologia, o professor diz, puxa, aquelas nossas conversas eram tão inspiradoras, vem lá em casa. E ele, nessa crise, né, dos próximos dos 50 anos, e ele entra na casa do professor, e ele começa a ficar muito incomodado, ele vê lá uma foto do Goethe, muito estilizada, isso começa a incomodar ele, ele diz que o Goethe não era assim, ele vai ficando muito, muito mal, né. E ele sai de lá, adoecido, e ele diz assim, né, Nesse momento, o Harry se despediu da pátria e da burguesia, como alguém com úlcera se despede do leitão assado. Lembra disso? Eu grifei, eu grifei essa parte também, é muito brilhante. Então, essa arrogância, né, do intelectual, ela é necessária por quê? Acho que você lembrou bem que ali era o Entre Guerras, né, e Entre Guerras, a Primeira Guerra, que acabou em 1918, né, e a Segunda, que começa em 39, ele está ali uns 10 anos antes, mas todo aquele, ele já sente o cheiro da guerra, né, a guerra é um tema do livro, e não é uma guerra qualquer, né, é uma guerra resultado também da ascensão do nazismo. Então, logo no início dos anos 30, o Hitler sobe ao poder, né, o Führer, o líder. Então, como fazer uma crítica, né, a uma sociedade que está totalmente capturada por aquilo que o Freud chamou de psicologia de grupo, né, a psicologia das massas, sem ter essa, entre aspas, arrogância. Então... Mas eu acho uma loucura, porque, ao mesmo tempo que, para você sobreviver, até no sentido de posição no mundo mesmo, né, porque o Freud escreve lindamente sobre isso depois da Primeira Guerra, que fica esse vazio, porque como se a lei e o governo tivessem te dito, olha, você recalca aí todos os seus instintos animais, porque esse é o preço de se viver bem em sociedade, e, de repente, esses governos entram em guerra. Então, você civil recalca, mas eu, enquanto governo, vou botar meu animal para jogo aqui e vou fazer guerra. Então, frente a isso, cabe um niilismo, uma posição defensiva onipotente, sei lá, um cara com uma inadequação social, porque eu vou me individualizar perante isso. Porém, essa arrogância, se a gente pensar que, na sequência, viria a Segunda Guerra e é o nazismo, essa arrogância de você se achar melhor que alguém, hum, perigoso, né? Porque nazismo é um pouco isso. Então, esse livro me incomoda um pouco aí. É meio um jeito de estar no mundo pós-Primeira Guerra, mas um jeito perigoso de estar no mundo pensando que vinha aí a Segunda Guerra, que é o nazismo. É, mas eu entendo o que você está falando. É um ponto interessante. Mas, olha só, o nazismo é a captura pela lógica do grupo. Se a gente lembrar da Hannah Arendt, a banalidade do mal, quer dizer, todo o gozo que está em cena aí é o gozo de servir, de se colocar como objeto para o outro, fazer parte da grande máquina, da grande máquina alemã, da grande máquina de guerra, então, é verdade, está a serviço de uma superioridade, de raça, no caso, o Harry se colocando como um intelectual crítico, que resiste a isso. E ele fala o tempo inteiro, né, que ele é um pacifista, é interessante. Ele tem um discurso anti-guerra. Ele tem um discurso anti-guerra, mas ele é um pacifista do seu tempo, né, um pacifista que, de repente, você vê um racismo estrutural fortíssimo na fala dele, um certo preconceito com mulher, ele desdenha um pouco da prostituição, ele fala, ele compara em algum momento ali, mas, enfim. Não acho que é um livro para ser cancelado. Não, eu acho que é um livro muito, eu acho que é um livro muito atual no Brasil de hoje, né, Tati? Porque, primeiro que é um livro de crítica, essa pseudo-superioridade de um grupo em relação a outro. O que você fala do racismo estrutural, na verdade, assim, o racismo não era uma questão, parece, ali, né, para ele. A questão é mais a misoginia, né, o lugar das mulheres. Mas, engraçado, porque eu li ali como um elogio às prostitutas. Elas ensinam ele a viver, elas ensinam ele o prazer, né, a viver. É, se tem um certo preconceito de gênero, aí seria nesse sentido, ele, homem, né, com essa questão da razão, né, da crítica, da música, né, alta cultura, então ele tem o acesso, ele é o grande intelectual e muito infeliz. E elas, tanto a Hermínia, Hermínia porque é Herman, né, ele fala o tempo inteiro, ele faz esse jogo, né, o meu amigo da infância, Herman, e aí aparece a Hermínia, e ela se traveste de Herman, né, de homem, de mulher. Então, eu colocaria aí muito em xeque se é um livro, por exemplo, que tem uma pegada de depreciação da mulher. É, não, é só porque quando ele tá falando, eu acho que tem essa coisa que o tempo inteiro ele se divide, depois ele até fala que isso é simplificar, mas num primeiro momento ele se divide ali entre o homem pra viver em sociedade e o animal, que a gente pode até entrar, não mais estar na civilização, que é meio... Podemos entrar um pouco. É o basicão 1 do Freud, mas acho importante a gente falar e tem tudo a ver com esse livro, mas quando ele tá falando do lado dele, que é esse lado que mora em casas burguesas, e, enfim, vive ali pra poder... Ele critica, mas vive ali no meio burguês, tem uma parte que ele fala teoricamente nada tinha contrário à prostituição, mas na prática não seria capaz de levar uma prostituta sério ou considerá-la realmente sua igual. Isso é bem no comecinho do livro, mas no fim são essas mulheres que, quando ele tá ali querendo se matar, são elas que ensinam ele até a sair desse lugar refinado e solitário e protegidíssimo e poder sentir, né? Gostar do jazz, que ele tava ali... Sabia que mexia com ele, mas não sabia que nome dá pra isso e dava o nome de incômodo. Aí ele aprende a gostar dos bailes e do jazz. Mas vamos entrar um pouco no mal-estar na civilização. Esse livro, o tempo inteiro a gente pensa, né? Nesse texto do Freud. Deixa eu só fazer uma... Já que você falou do Freud, né, Tati? Ele me lembrou um outro livro do Freud que é sobre A Gradiva de Jensen. Que, por quê? A Gradiva, na verdade, é uma cura pelo encontro, né? De um homem doente com uma mulher. Então são livros dessa época, né? É muito curioso porque aqui também o Harry, ele é, de certo modo, curado por uma mulher. No caso, a prostituta, né? Que é a Hermínia e a Maria, que seria a outra com a qual ele aprende os prazeres da carne, né? E a Hermínia que chamaria ele, seduziria ele para uma outra perspectiva de mundo. Mas essa ideia da cura pela mulher, né? Pelo encontro com uma mulher. Muito interessante isso. Lembrei da Gradiva. Você está falando do mal-estar, né? Antes do mal-estar, tem um texto do Freud que é incrível, né? Porque ele é muito chocante. que é o de 1908, antes do Lobo da Estepe, que é a moral sexual civilizada e doença nervosa moderna, né? É um artigo, na verdade, né? Mais ácido do Freud, que é uma grande crítica à moral sexual civilizada. E é muito inspirador do Herman Hesse, né? O mal-estar é de 1930, quer dizer, o Herman Hesse não leu o mal-estar, não teve acesso, né? Eu suponho que ele leu moral sexual civilizada e doença nervosa moderna. Que é justamente isso, né? A crítica à... O que é a moral sexual civilizada, né? Heterossexualidade, né? As obrigações, né? Do sujeito lá, vitoriano. Então, ele tem que ser hétero, né? Ele tem que ser monogâmico, casado e, de preferência, procriar, né? Então, a sexualidade, ela é tomada pela questão da procriação, né? Da heterossexualidade, consequentemente, e da monogamia, que você pode procriar sem ser monogâmico, mas a cultura vitoriana, né? É a família... Família do... Família idealizada pelo Bolsonaro. É a família burguesa, né? Que o tempo inteiro ele cita, né? É a gente do bem. Claro que você foi irônica, né? Mas é assim, a gente do bem, ela é muito segregadora, né? O problema é esse. Muito. Que se você não compartilha desses ideais, você é segregado. Se você compartilha, você é muito bem recebido. Então, tem uma passagem que eu quero lembrar aqui pra você também, que é espetacular, né? Quando ele faz toda uma... Ele fala do lobo, né? Você tava falando do lobo, eu vou chegar lá no mal-estar, né? Mas ele fala do lobo e tem algumas poucas definições, assim, do lobo da estepe muito precisas, né? Que talvez valesse a pena a gente recuperar. Mas tem uma que ele fala, assim, do desejo de destruir. Então, ele fala cometer loucuras temerárias, arrancar a cabeleira de alguns ídolos, né? Venerandos. Violar uma jovem, imagina. Que coisa politicamente incorreta, né? Sim. Olha só, torcer o pescoço de algum defensor da ordem e da lei. Só que aí chega um momento que ele faz uma formulação espetacular. Nunca tinha me passado isso pela cabeça, né? Ele diz assim, o que eu odiava mais profundamente era aquela satisfação, aquela saúde, aquela comodidade, esse otimismo bem cuidado dos cidadãos, essa educação adiposa. Achei maravilhoso. É maravilhoso. Educação adiposa e saudável do medíocre, do normal, do acomodado. É o que você falou, né? O homem de bem. Mas esse é o texto, aquele primeiro texto, que é uma brincadeira, que é o editor dele observando o lobo da estepe, ou esse é o Harry Heller falando? É ele próprio. Porque o livro tem três partes, né? Esse prefácio que você falou, que é alguém falando sobre ele. É brilhante, é brilhante, é como se fosse o... Ele chama de prefácio do editor, mas já é a literatura correndo ali. E a gente fica confuso, né? Fica. A gente fala assim, peraí, peraí. Eu fiquei de novo. É, quem é que está escrevendo aqui? É, quem é o editor, né? E é o próprio livro já, o prefácio do editor. E aí é um burguês, né? Falando sobre ele. Incomodadíssimo com aquele homem que bebe, não tem horário, não é um escravo do capitalismo, com hora para entrar, hora para sair. E ao mesmo tempo encantado. E ele fala uma frase linda, que ele fala, que na verdade o que ele está vendo é o estranho ali, que está dentro dele, que é o animal de todo mundo, né? Então, a segunda parte, aí já é as anotações do próprio Harry Heller, né? Sim. Que é só para loucos. Então, essa passagem da educação adiposa é ele próprio, né? O Harry Heller falando. Educação adiposa é incrível, né? Porque é uma figura, uma metáfora tão forte para falar dessa acomodação, dessa falta de elã vital, quer dizer, essa submissão à moral vigente, né? Achei incrível, né? Eu fiquei pensando numa pancinha cheia de sapos que a gente engole ao longo da vida, que vai fazendo essa educação adiposa. E aí, eu vou ler mais um trechinho só para falar do Lobo da Estepe, tá? Pequenininho. Sou, na verdade, o Lobo da Estepe, como me digo tantas vezes, né? Aquele animal extraviado que não encontra abrigo, nem ar, nem alimento no mundo que lhe é estranho e incompreensível. Então, essa é a figura meio heróica, né? Meio arrogante, do intelectual, crítico, né? Que fala, olha, eu não tenho lugar nesse mundo, mas, no fundo, no fundo, eu sou superior. Eu acho que era isso que você estava criticando ali no início, né? E eu fiz a defesa da arrogância, porque essa acusação, nós vivemos, Tati, hoje, num país, né? E talvez num momento mais amplo, mundial também, de muito... onde há muita... muito desprezo por qualquer pensamento, né? Por qualquer intelectualidade. Quer dizer, o Brasil, em especial, é uma desintelectualização absurda. Então, se você faz qualquer formulação que obriga o outro a pensar, vem uma acusação assim, ah, você se acha superior, né? Uhum. Outro dia, eu estava discutindo com o meu filho de 12 anos sobre religião. E ele estava ali fazendo uma defesa, né? Do sentimento religioso. E ele... Quando eu fiz a crítica, ele disse assim, você se acha superior, né? Hum... Exatamente, né? O que, de certa maneira... É, porque aí encerra qualquer possibilidade de crescimento junto, de aprendizado. É um jeito de encerrar a conversa. E um relativismo, né? O que o Freud fala assim, isso é um relativismo, né? Radical, onde, assim, eu não posso falar nada porque todas as ideias ocupariam, estariam no mesmo plano. Todas as ideias, né? Dizer que a Terra é redonda ou quadrada, ou plana, né? É a mesma coisa. Sim. Se você diz assim, bom, você se acha superior, então você não pode falar nada, é uma defesa da ignorância. Então, você veja, é muito atual o livro, nesse sentido também, de fazer a crítica ao rebanho, a essa defesa cega da moral, né? E de um certo emburrecimento, né? Dessa preguiça de pensar. Eu acho que esse bodezinho de leve, porque, assim, eu reli agora, continuo achando dos melhores livros que eu já li na vida, mas eu acho que eu fiquei meio com um bodezinho de pensar em mim com vinte e poucos anos lendo, porque eu tive uma reação lendo esse livro que eu escrevi na parede do meu quarto, só para raros, só para loucos, e falei, eu sou um lobo da estepe. Então, eu acho que eu senti uma inveja, uma saudade, uma preguiça de mim, sabe? E não do livro em si. O livro é muito brilhante. É, mas, sabe por quê? Tem uma hora que era assim, era uma saudades da normalidade, né? Eu me lembro de uma conversa nessa época, né, de adolescência com uma amiga, e ela dizia assim, nossa, eu quero ser diferente de tudo e todos. E eu dizia assim, nossa, como eu queria ser igual e não posso, não consigo. Maravilhoso. Talvez esse bode que você esteja falando é um pouco isso, né? Dá tanto trabalho a gente se singularizar. Eu acho que tem uma virada na vida adulta, que é aquele momento, cara, eu sou só mais um, sabe? E é tão horrível cair essa ficha. Eu estava vendo o documentário da Anitta, e olha onde a Anitta chegou. Eu acho que a Anitta tem uma sociopatia do sucesso, assim, sabe? Eu acho ela sensacional. Eu escuto a Anitta todos os dias, eu acho ela brilhante. Mas eu acho que ela tem uma, eu estou usando aqui de forma muito perigosa, e é super errada. Mas é uma piada que eu faço apenas pra mim, jamais levaria isso a um podcast, né? Então, você que está ouvindo isso não está ouvindo isso. Mas, assim, eu acho que ela tem uma loucura de que em algum momento ela acreditou, eu sou rara pra caramba, eu vou fazer sucesso, eu vou ser top 1 no mundo. E ela acreditou tanto nisso que ela fez. Eu acho isso muito foda. Mas ela precisou de uma certa loucura pra chegar nisso, além de muito talento e esforço e trabalho pra cacete, né? E eu acho que em algum momento ali na minha juventude, eu pensei isso. Eu vou me destacar, as pessoas vão me ler. E eu olho pra isso com carinho, porque de certa forma eu sou lida, meus livros vendem, mas eu penso que uma sociopatia do... Não estou me comparando à Anitta, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas, assim, eu acho que uma sociopatia de um narcisismo louco me trouxe um pouco até aqui, sabe? Eu não acho que é muito normal essa vontade de fazer sucesso. E eu tenho muita. Então, acho que é por isso que esse livro mexe muito comigo. Eu costumo escutar mais os seus podcasts do que a Anitta. Então, pra mim, você é mais famosa que a Anitta. Não se preocupe. Ai, é maravilhoso. Pelo menos um. Mas olha só, Tati, é muito curioso, né? A gente vive num momento cultural em que a gente pode falar de um escritor prêmio Nobel, de um livro que é um clássico, tornou-se efetivamente um clássico. E falar de Anitta e de mim. E falar de Anitta e de você e de mim, da minha adolescência, né? Que foi, assim, muito especial. Eu, como todas, né? Você ia dizendo, mas que eu todo dia tento não me esquecer dela. Porque o livro, ele é também um percurso de análise. Aliás, tem um negócio que você vai adorar que eu descobri, eu não sabia. O Herman Hess tem um texto pequeno, um ensaio, chamado O Artista e a Psicanálise de 1926, um ano antes desse livro. Genial! Ele fazia Jung, né? Ele fazia um discípulo do Jung. Ele fez a análise com o discípulo de Jung, mas naquela época não era tão distante, me parece, né? Era ainda muito recente, vamos dizer assim, o rompimento de Jung com Freud, que se deu ali em torno de 1912, quer dizer, não tinha uns 15 anos, né? Então era muito recente ainda, né? O Jung, ele ainda estava influenciado, bastante próximo, né? Até 1912, o Jung foi, se eu não me engano, presidente da Associação Psicanalítica Internacional. Freud escolheu o Jung, né? Para ser o presidente. Mas eu queria falar ainda da atualidade do livro, tem um trechinho bem pequenininho também, que apareceu uma palavra que me lembrou muito o momento que a gente está vivendo, né? Ele diz assim, quem quiser música em vez de balbúrdia, olha, balbúrdia é uma palavra que foi usada, né? Para falar do que se passa nos campos universitários, né? É um reacionário, é um tiozinho reacionário. Então, quem quiser música em vez de balbúrdia, alegria em vez de prazer, alma em vez de dinheiro, tem toda uma crítica ao capitalismo, já naquele momento, né? Verdadeiro trabalho em vez de exploração, tem uma pegada bem de esquerda também nesse livro, apesar dele ser, né? Se identificar com valores burgueses, né? Verdadeira paixão em vez de jogo, não encontrará guarida nesse belo mundo. Então, ele diz assim, não é o mundo que ele quer viver, né? Não é o mundo que ele gostaria de viver. Então, o que é legal que eu acho é que ele vai fazer a crítica dessa simplificação, né? De um conflito freudiano da primeira tópica, né? Do que a gente chama assim do primeiro Freud. Foucault dizia, né? O Freud marcado pela hipótese repressiva, que é, de um lado, a pulsão, né? O sujeito pulsional, que seria o lobo, né? O animal em nós. E, de outro lado, a civilização, a moral, né? A cultura. A cultura e os imperativos sociais. Sim. A análise dele, porque é isso que eu ia te dizer, o livro é um percurso de análise. Ele é também o testemunho de um percurso de análise. Então, chega um momento que ele fala assim, não, eu não sou dois que vivem ali, né? Um despotencializando o outro. Porque o que acontece é isso, né? O sintoma é isso, né? O sintoma freudiano, a primeira concepção de sintoma. É uma briga, né? Entre o meu desejo e o meu eu, né? Moral. E nessa briga entre o meu desejo e o meu eu moral, eu fico desvitalizado. Eu fico adoecido, neurótico, né? E perco com isso minha potência criadora. Depois ele diz assim, não sou um, né? Você lembrou isso logo no início. Eu sou cem, eu sou mil. Ele não é mais o Freud, né? Esse Freud mais conhecido. Ele talvez seja um Freud do final da obra do Freud. tem uma influência do Jung com o gosto que o Jung tinha pela psicose, né? Pela esquizofrenia. Que o Freud não tinha muita familiaridade nem... Não, e ele fala de pulsão de morte antes do Freud. É impressionante esse livro. Porque uma hora ele fala, eu até grifei aqui, que ele é um suicida impotencial, mas não necessariamente ele vai se matar. Mas ele pensar que pode tirar a vida dele a qualquer momento é um impulso para que ele aproveite a vida. e ele fala desse desejo da coisa... Porque o Freud fala isso, né? Na pulsão de morte. O desejo de... de se esgotar até inexistir. E nesse livro, o Hermann Reis repete muito isso. De esgotar até inexistir. E eu acho que 1926 que é escrito esse livro, 1927, quando que é o texto da pulsão de morte? É de 1920, né? Ah, então quando... Então é antes. Então o Hermann Reis não inventou a pulsão de morte, tá? Não, mas... Não só ele não inventou, como de certo modo, nem o Freud inventou. Então tem toda aquela... Uma autora, né? Olha que interessante. Uma psicanalista, né? Que é a Sabina Spielheim. É verdade. Na minha edição, da Record, tem um prefácio do Ivo Barroso, que é o tradutor do livro e que conhece bastante, né? A obra do Reis. E ele fala que foi difícil ele ganhar esse Nobel porque o livro era considerado também um livro muito perturbador. Aliás, eu ia te perguntar. Nunca falaram que esse livro era um livro usado por jovens suicidas, um livro perigoso que poderia ter levado jovens a se matarem? Eu fiquei com essa dúvida. É, não tanto isso, né? Como outros livros, né? O livro do Goethe, né? O Apanhador no Campo de Centeio, né? É, outros livros que foram mais... Porque a parte do suicídio é pequena, né? Não é a tônica. A tônica maior seria O Teatro Mágico como Apologia às Drogas, né? Tanto que o Herman Hesse, em 1961, faz um pós-fácil, lembra? Pequeno, para dizer... Olha que interessante como ele termina, né? Esse livro aqui, essa história, embora relate enfermidade e crise, não conduz à destruição e à morte, mas, ao contrário, à redenção. É, isso é lindo. Esse jogo, ele precisou fazer esse pós-fácil, né? E o Herman Hesse fala que é um livro sobre quem crê. Ele diz isso também, né? Não é um livro de quem desistiu, é um livro de quem crê. Eu li isso em algum lugar, alguma entrevista que ele dá depois. Quando o Winnicott fala da tendência antissocial, que é muito própria de uma certa juventude, ele diz aquele adolescente ou a criança, mas, principalmente, o adolescente, que expressa a tendência antissocial, quer dizer, que ataca, destrói, tem uma certa, certos atos delinquentes, ainda que não seja a delinquência propriamente dita, ele diz esse jovem é movido pela esperança. Ele quer encontrar um sentido. Que lindo. Ele não desistiu, ele quer encontrar um sentido. A frase correta que o Herman Hesse fala é não é um livro de um homem em desespero, mas de um homem que crê. Então, é esse jogo, não porque é o jogo que você marcou da pulsão de morte entre destruição e criação. Isso está, inclusive, inspira o pensamento anarquista também. A paixão da destruição é uma paixão criadora. Se eu não me engano, é do Bakunin essa frase. Mas a Sabina, ela foi paciente do Jung e eles tiveram um caso tórrido que deu margem a filmes, quer dizer... Ela era uma histérica, né? Mas ela, quando chegou, foi tratada pelo Jung, ela estava em franco surto, psicótico. Naquela época, as histéricas eram muito graves, né? Então, elas tinham manifestações psicóticas. Eu não sei se eu afirmaria que ela era puramente uma histérica, né? Ela estava em franco surto e ela cria, então, ela inspira o Freud há anos depois e escreveu sobre a pulsão de morte. Qual que é? A Sabina... É porque o Freud chama ela de caso o quê? Ela é caso qual? Porque não é Sabina o nome. Não, não. Ela... Ela... O Freud não tratou a Sabina, né? Ele... Quem tratou foi o Jung. Jung. Mas ele tenta mandá-la pro Freud em algum momento, quando ele está se envolvendo muito? É, eu não aprofundaria muito aqui essa questão, Era mais pra lembrar que a temática da pulsão de morte era uma temática desse início de século. E, década de 1910, final da década de 1910, aí começa a guerra. A guerra trouxe, a Primeira Guerra Mundial de 14 e 18, né? É considerada por muitos também uma inspiração pro Freud formular em 1920, quer dizer, dois anos depois do fim da guerra, a pulsão de morte. Porque aqueles soldados, eles tinham uma repetição de sonhos, né? Ficavam sonhando muito com a guerra e ele entende que aquilo ali tem uma repetição que não é pelo prazer, né? Que é uma repetição... É uma tentativa, né? De elaborar uma experiência traumática que vai retornando, né? É uma manifestação também movida pela pulsão de morte, né? Mas o Freud tem um texto muito crente, vamos dizer assim, muito otimista, que é escrito durante a guerra. E foi uma guerra, primeiro, de muita destruição, né? Também. Foi uma guerra na qual o Freud tinha filhos convocados, né? Pelo exército. Então, é muito angustiante, quer dizer, o trabalho acabou, algo próximo, assim, a experiência que algumas pessoas tiveram na pandemia, né? De repente, a vida normal, ela tem um parênteses, né? E aí ele fica sem trabalho, fica sem acesso até à comida, né? Ele teve ajuda dos discípulos, né? De outros lugares, porque a Áustria ficou muito combalida, né? Com a guerra. Então, ele escreve um texto que chama-se, né? Lindíssimo, que é um texto poético, A Transitoriedade. É maravilhoso esse texto. Maravilhoso, ali em 1916 ou 1917, e nesse texto ele termina dizendo isso. Porque a grande perplexidade era como que uma cultura tão elevada quanto à cultura, né? Alemã e ali a Áustria, Império Austro-Húngaro, né? De língua alemã. Como que essa cultura pode ser tão destruidora? A mesma cultura de Goethe, de Kant. Que fazia ele se sentir essa pessoa superior, né? Que tem muito a ver com esse livro. A cultura, né? A grande cultura, exatamente. Quem que ele cita, né? Ele cita os compositores, né? Mozart, ele cita Mahler, ele cita Goethe, né? E num certo sentido ele não cita, mas tá ali com Freud, né? Também na crítica a essa alta cultura. Mas o que que o Freud fala ali? Ele diz assim, tudo isso que foi destruído será reconstruído em termos melhores. Nossa, é um excelente texto pra gente reler esse ano. É porque é um passeio, né? É um passeio pelos Alpes onde ele fala, ele tá acompanhado, ele não cita o nome, mas ele tá acompanhado do Rainer Maria Hill, que é o poeta, né? E da Lúcia Lomé, que tornou-se psicanalista. E ele diz assim, eu não consigo desfrutar fluir dessa beleza porque tudo isso vai ser destruído com o inverno, né? Quando o inverno chegar, essas flores todas vão estar mortas. Ele diz assim, tudo é transitório, tudo passa. Gente, Freud e momento Buda. Maravilhoso. É raro esse momento do Freud, né? Aliás, eu queria abrir um parêntese aqui, porque tem tudo a ver com o que a gente tá falando, do Herman Reis indo pra Índia, Daniel Kuperman indo pra Índia, Freud falando que tudo é transitório. Eu acho fantástico pessoas que procuram, que leem Freud, que tem todo esse apreço pela neurose e pela cabeça que fica ali formulando, pensando, estudando, criando, e que ao mesmo tempo tem essa abertura pra natureza. O Herman Reis era esse cara, inclusive ele era, ele pintava a natureza, né? Ele fazia poesia sobre natureza, escreve Siddhartha, então ele tem essa busca interna muito forte e relacionada a corpo também. Natureza que eu tô dizendo não só a externa, mas o nosso corpo, porque eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que vive dentro da minha cabeça, eu fico o dia inteiro pensando, o que eu gosto mesmo é de sentar aqui no meu escritório, se deixar ficar 20 horas aqui lendo, estudando, escrevendo, criando coisa, e esqueço que eu tenho que comer, esqueço que eu tenho que dormir, esqueço que eu tenho que fazer umas ginásticas, daí o meu corpo me avisa, começa a ter uma dor enorme ou uma enxaqueca, então eu acho fantástico quem consegue ir pro corpo, sabe? Eu acho isso difícil, eu acho muito difícil. É, o corpo, né, a natureza, o Herman Reis tem, ele é afiliado ao movimento romântico, né, ao chamado romantismo alemão. Então, todo esse culto à natureza, né, ao oriente, ele vem dessa crítica, né, do romantismo às chamadas luzes, né, ao iluminismo, que seria exatamente essa ideia de que a gente pode ser feliz dentro da nossa própria cabecinha, né, que conduziu a, claro, muita coisa boa foi criada daí, né, pela inventividade, genialidade humana, mas, né, muita tragédia, muito desastre foi causado, né, por esse logos, né, por essa razão do homem ocidental, que é muito destruidora. O oriente vem aí como uma saída, né, então, assim, ir à Índia do Rez, né, assim como no meu caso, ter ido à Índia, é sempre uma tentativa de cura, assim como fazer uma análise, a gente quer, na verdade, se curar das nossas neuroses. No caso, eu racionalizava dizendo assim, não, eu quero ir à Índia, eu vivia no Rio de Janeiro, e me incomodava muito a pobreza, quer dizer, eu vivia em Copacabana, de frente pro mar, e na rua de trás, tinham famílias de rua já, isso nos anos 80, não tô falando de agora, pós-pandemia. E, então, a Índia, ela acenava como, vamos de um lado, quase que uma cura homeopática, ver a pobreza de verdade, né, como se lá fosse, se eu pudesse me imunizar frente a esse mal-estar, que não era só a pobreza, né, era a pobreza e tudo que isso implica, quer dizer, todo um sistema, né, de produção de desigualdade, de segregação, e de pouco valor à vida, que atravessa de cabo a rabo a cultura brasileira. Sim. Aí eu volto da Índia e vou fazer o quê, né, vou fazer minha análise, quer dizer, na época, imagina, eu ia estudar engenharia, eu tinha passado no vestibular, tinha feito um ano de engenharia na UFRJ, e aí mudou a minha vida, essa viagem mudou a minha vida, né, eu me lembro que a minha avó dizia pra mim assim, nossa, essa viagem te estragou, bem na linha Lobo da Estepe. Maravilhosa. É, essa viagem te estragou, cadê a sua ambição? Era muito engraçado, mas era, você imagina como era sofrido isso, né? Sim. Agora, alguns autores do campo psicanalítico tiveram mais, maior atenção, porque o Freud não podia dar conta de tudo, né, ele abriu um, né, uma trilha espetacular, Bavai marcou, definitivamente, o modo como o homem se enxerga, né, a ponto de um autor como Herman Hess conseguir escrever o Lobo da Estepe. Sem o Freud, ele não teria escrito esse livro, evidentemente. Sem o Freud, Jung não teria criado, né, a sua escola, mas outros autores, aí eu vou destacar, né, o autor que você sabe que eu me dedico muito e muita gente tem trabalhado com ele, que é o Sandor Ferencz, né, que é um autor muito ecológico, porque como ele, ele pensa o ambiente, sempre o sujeito no ambiente, você não pode pensar apenas a minha individualidade, né, os meus processos intrapsíquicos, explicar o meu sofrimento por uma espécie de viagem introspectiva, sem considerar o cenário que está à minha volta. Então, recentemente, com a pandemia, nós, inclusive, estamos lançando agora um livro chamado Ferencz, Pensador da Catástrofe, pela editora Zagodoni, que é justamente muitos dos trabalhos estão pensando essa questão mais ecológica, como é que a psicanálise pode nos ajudar a pensar algo que no Brasil, né, está muito pouco na pauta do dia, né, porque o Brasil hoje é um país anti-ecológico, pelo governo que tem, mas os americanos, né, e os europeus, eles são muito mais sensíveis a esse problema, né, e nós ainda estamos numa certa pegada negacionista, né, de que não existe essa história de aquecimento global, de que não é preciso preservar a Amazônia, etc, etc. Então, a psicanálise tem algo a dizer sobre isso? Tradicionalmente, em geral, não, né, são temas distantes da psicanálise, não são, a psicanálise tem muito a dizer sobre isso, e tem muitos autores que podem nos ajudar, já autores, eu estou falando não de agora, só, né, autores dos anos 20, 30, 1920, 1930, esse momento que o Herman Rees está escrevendo, né, a sua obra, isso que você fala, né, o romantismo, ele é uma, foi uma, também uma grande crítica, né, ao esclarecimento, às luzes, né, à razão que tudo pode conhecer, né, e que tudo pode fazer, mas ele já, de alguma maneira, profetizou que a revolução industrial já tinha acontecido, a poluição já existia, então ele profetizou problemas que o século 21 vai ter que enfrentar que são da maior gravidade, tem uma definição muito interessante, né, do Ferenc, se lembra do Freud, né, que ele diz assim, existe uma fisiologia da necessidade, que é Nutzfisiologie em alemão, a medicina, ela trabalha com essa fisiologia, ela entende o nosso funcionamento assim, mas por que que a gente precisa, por exemplo, do ar fresco, do ar livre, das caminhadas, né, da natureza, aí ele diz, porque existe uma lustfisiologia, que é a fisiologia do prazer, e essa medicina não conhece, ou conhece muito pouco, a medicina da época dele, mas enfim, né, não é tão diferente do que a gente assiste hoje, então, isso tudo que você está falando, o corpo, práticas corporais, por exemplo, como a yoga, que o Freud critica, né, no certo sentido, do mal-estar na civilização, é por uma certa, na verdade, um pouco conhecimento do que que, qual é o trabalho dessas práticas, né, por que que a natureza pode nos fazer muito bem, tudo isso que hoje se discute em torno da ideia do bem viver. Muito interessante, eu acho que eu ainda estou no comecinho da minha trajetória como analisando e como estudante de psicanálise, que eu ainda estou muito no ensimesmamento, não é só aqui dentro, é só o que eu penso. O Hermann Hesse, qual é o percurso do livro? É a saída de dentro de si mesmo. É o percurso de uma análise e é muito lindo porque quando ele está encantado e apaixonado pela mulher, pelas mulheres, né, e que ele fala que ele precisa ampliar os limites da percepção para poder ser livre e sentir aquela música de verdade, né, eu acho que ele está falando de se libertar de um certo eruditismo que aprisionava ele também. Também é um pouco isso, né, também é um pouco se abrir para a Anitta e para o meu texto. Exato, exato, exato. Não é que é um pouco o que a gente falou. Foi ótimo você trazer a Anitta. Foi ótimo porque, e aí eu vou fazer uma ressalva. Eu lembrei agora, você falou de um certo racismo estrutural, vou fazer agora a defesa do Hermann Hesse. Tem as mulheres via prostitutas, tem o prazer do sexo, tem a transformação, né, do conflito interior, homem-lobo, para os cem, o mil, eu não sou só isso, né, eu sou muito mais do que isso, e tem toda uma crítica à personalidade, a essa ideia que na psicanálise isso começa a acontecer, sabe quem que trabalha isso muito bem? William Reich, que foi banido, os psicanalistas pararam de ler William Reich, e William Reich, nos anos 1920, ele era o responsável pelo seminário de técnica psicanalítica em Viena, então olha só, ele trabalhava o que se chama análise do caráter, que é esse momento em que a psicanálise deixou de focar o sintoma, né, o sintominha, e passou a pensar na nossa, quem nós somos, quem nós somos, do modo que nós nos constituímos, e que a experiência de análise é um desapego do eu, a gente tem que se desapegar do próprio eu, porque o eu, ele reduz a nossa existência, só por isso. E é um percurso de análise, porque ele começa o livro falando, eu havia forjado dentro de mim uma capacidade de sofrimento genial, ilimitado e terrível, dor para mim era ter uma elevada estirpe, isso é muito começo de análise, é a punheta da dor, é a punheta do eu, e ele vai, é incrível isso, tem tudo a ver com... mas o que que, entre aspas, salva ele, e aí eu ia falar da questão do racismo, ele fala das mulheres, mas ele fala do jazz, lembra? Sim. E ele diz assim, que ele via o jazz, essa música, né, primitiva, preta, e depois ele se encanta por isso, que ele dizia, não, a verdadeira música é Mozart, a verdadeira música é Mahler, é Beethoven, é Wagner, e depois ele diz, não, aqui tem vida. Então, eu diria assim, que ele é antirracista, ele faz a crítica do racismo estrutural do colonizador europeu, né, ele não está satisfeito em ser um europeu branco, não, ele detesta isso, ser um europeu branco protestante é tudo que limita a vida do Harry. Olha que interessante, né, a crítica do eu, né, então ele diz assim, é, se algumas almas humanas singularmente dotadas e de percepção sensível, perdão, se levanta suspeita de sua composição múltipla e como ocorre aos gênios, rompem a ilusão da unidade personalística e percebem que o ser se compõe de uma pluralidade de seres, de um feixe, né, como um feixe de eus, olha a crítica ao narcisismo, branco, europeu, protestante, né, e chegam a exprimir essa ideia, olha só, a exprimir a ideia da pluralidade, então imediatamente a maioria as prende, chama a ciência em seu auxílio, diagnostica o quê? Esquizofrenia. Entende? Olha que interessante. Sim, muito. E aí, lá no final, ele fala da ciência, né, como que a ciência branca, europeia, tá a serviço desse tipo, né, de preservação narcísica, né, olha que bonito aqui, ele diz assim, esse erro da ciência acarreta consequências desagradáveis, sua única vantagem reside na simplificação do trabalho dos mestres e dos educadores a serviço do Estado, poupando-lhes os trabalhos do pensamento e da experimentação. Em resumo, dá pra continuar amando o Herman Rez loucamente, esse é o resumo. E o elogio à loucura, né, foi retomada depois, pela filosofia da diferença francesa, Deleuze e Guattari, com o antiédipo, essa crítica, uma certa leitura da psicanálise, que, de alguma maneira, acaba reificando o narcisismo, em vez de... Combatê-lo. Combatê-lo, né, porque o Freud é um autor que, de crítica, ele formula o narcisismo pra mostrar o quanto o narcisismo... É que o capítulo do narcisismo é tão bem escrito, é tão literário, que parece uma ódio ao narcisismo, de tão brilhante que é, né? Pois é, mas a gente, pra sermos analistas, né, a gente precisa se colocar, né, pra escutar o outro transcender, né, transpor essas barreiras narcísicas. Sim. Então, eu fico assim, é preciso fazer justiça, né, a psicanálise e não deixar também ela ser rapidamente, né, associada a uma espécie de disciplina, né, branca, europeia e reducionista, porque ela é que abriu, me parece, né, as portas pra gente pensar a multiplicidade da subjetividade. Maravilhoso, Daniel. Pra gente encerrar aqui, eu queria entrar na página 65 dessa... Eu tenho a edição da Record. Ele fala do humor, mas os outros, os que permaneceram submissos, a cujo talento a burguesia concede com frequência grandes homenagens, a este se abre um terceiro reino, um mundo imaginário, mas soberano, o humor. Eu quis trazer isso porque eu escrevo e você também escreve sobre o humor. Aliás, você leu o meu... Você chegou, teve tempo de ler? Li, maravilhoso. Não é o Harry Haller do século XXI ali? É, total. E esse nome é muito bom. Como é que fala isso? Schadenfreude, Fraude? Schadenfreude é Alegria com a Desgraça Alheia, né? É um conto que eu escrevi durante a pandemia, no passado, para ser mais exato, 2021. A convite da AP Brandão, Ana Paula Brandão, que organizou esse livro Desmascarados, que foi editado pela Patois, com contos da pandemia. Esse é bem narcisista. Ele acha que estava junto com a Covid matando todas as pessoas que ele detesta, né? Começa pela sogra. É maravilhoso o conto. Mas é o... É Lobo da Estepe, porque... Primeiro que ele fala, né? Do Lobo da Estepe. É aquilo que muitas pessoas pensaram, né? E não sabem que pensaram algumas. Que é assim, pô, já que está tanta gente morrendo, por que não morrem meus inimigos? Né? Isso, é muito bom. Por que não morrem meus desafetos, né? É, aí, só terminar a frase aqui, ó. Aos inquietos Lobos da Estepe, a esses contínuos e terríveis pacientes, ao que está negado o apoio necessário para o trágico. A este se abre um terceiro reino, um mundo imaginário, mas soberano, o humor. Aí ele fala, o humor é sempre um pouco burguês, embora o verdadeiro burguês seja incapaz de compreendê-lo. Essa frase é maravilhosa. Somente o humor, a magnífica descoberta dos que foram detidos em seu voo para o mais alto, dos quase trágicos, dos infelizes e superdotados, só o humor, talvez o produto mais genuíno e genial da humanidade, atinge esse impossível e une todos os aspectos da existência humana nos raios do seu prisma. Viver no mundo como se não fosse o mundo, respeitar a lei e, no entanto, colocar-se acima dela, possuir uma coisa como se não a possuísse, renunciar como se não se tratasse de uma renúncia. Todas essas proposições favoritas e formuladas com frequência, todas essas exigências de uma alta ciência da vida, somente pode realizá-las o humor. Que coisa mais linda que ele fala, né, do humor. Olha só que coisa incrível, Tati. O texto do Freud sobre o humor, claro que ele, em 1905, escreveu Xixis e sua relação com o inconsciente, né? Mas, em 1927, que é o ano desse livro, o Freud publica o humor, um artigozinho de seis páginas, né? E essa concepção de humor é a que o Hermann Hess traz, né? Isso que você trouxe. Eu discordo um pouco da ideia inicial de que o humor é sempre burguês, né? Eu não sei o que você entendeu disso. Sobretudo no Brasil. Mas, no final, porque eu acho que ele diz assim, ele fala do humor de duas maneiras no livro. No início, ele fala desse humor burguês, seria assim, é uma maneira de você fazer uma crítica, né? A sociedade sem, de fato, se comprometer com a mudança. Mas, no final, no teatro mágico, olha o que ele fala, que interessante. Já no teatro mágico, finalzinho, né? Eu vou terminar aqui. Ele diz, você está numa escola de humor, tem que aprender a rir, mas todo verdadeiro humor começa quando a pessoa deixa de levar-se a sério. Isso é o último Freud. Quer dizer, o humor é rir de si mesmo. Por quê? Porque o rir de si mesmo é a operação transnarcísica. Quer dizer, é quando eu deixo de amar o meu próprio eu. Demais. Gente, eu sou super transnarcísica, estou muito feliz, acho que eu vou até tatuar transnarcísica. A palavra? Eu estou achando, porque assim, eu passei essa nossa... Não, que eu passei essa conversa inteira falando, gente, eu estou no começo da minha análise, e agora que eu lembrei que eu fico me sacaneando nos textos, eu me achei super transnarcísica, e estou feliz, mas pode continuar. Mas você transforma, mas é muito paradoxal, porque é o que você falou, você é transnarcísica, ao mesmo tempo, faz o culto de você, mas você, ao fazer isso, deixa de ser quem você era. Você se transforma com isso. É diferente do culto ao eu estático, à personalidade. Eu faço o culto, eu faço o culto do eu em movimento. Exatamente. Essa nossa conversa está me dando várias frases para tatuagem, Daniel. Você vai ter que ter um, você vai ter que crescer, aumentar teu corpo, né? Eu vou ter que aumentar aqui, o culto do eu em movimento. Gente, isso é bonito demais. Daniel, eu não sei o que fazer com você, você é muito inteligente, a gente vai ter que fazer um podcast junto. Você que é muito generosa, você que é muito generosa e carinhosa com as palavras. Você vê como é, né? A gente chama uma pessoa de inteligente e ele devolve dizendo você que é legal. Tudo bem. Mas olha só. Não tem problema, a gente segue aqui o jogo. As ideias, as ideias são como a terra, pertencem a quem as trabalhas, as trabalha, perdão, frase maravilhosa do Gregório Barenblit, que faleceu recentemente. Maravilhosa. É, as ideias surgem numa entrevista, por exemplo, numa conversa, elas não têm dono. É verdade. Elas são incitadas provocadas pelo encontro. Vamos pensar aí o nosso podcast, porque não dá conta só uma horinha, não. Foi maravilhoso, Daniel. Maravilhoso mesmo. Obrigado, Tati. Vou voltar escrevendo aqui, vou voltar a escrever na minha parede só para os raros, só para os loucos. Abraçar a minha arrogância porque ela pode me salvar. É um bom nome para um podcast. Só para os raros, só para os loucos. Só para os raros, só para os loucos. Acho que só para os loucos é um puta nome de podcast. Vamos pensar sobre isso. E olha só, nós devemos isso tudo. Não é ao meu eu, ao seu eu. Tem aí Herman Reis, Freud, Anitta, teus pais, minha avó, meus pais. Tudo. Está todo mundo aí junto. É incrível. E ao querido ouvinte, é isso. Muito obrigada, Daniel. Arrasou, como sempre. Maravilhoso. Este foi o meu inconsciente coletivo, o podcast para onde a sua neurose sempre vai querer voltar. Eu sou a Tati Bernardi e a edição de som é da Zamundo Estúdio. Escute o seu inconsciente e siga a gente para não perder nenhum programa. Até a próxima temporada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho